Música Olá pessoal, eu sou o Drax Sejam bem-vindos a mais um episódio da série em português E hoje estou a voar com a malta das FBR As Forças Armadas Brasileiras Nomeadamente com o Darkish, o seu líder O Pertila e o Rádio RB Como estão a reparar, voamos Tier 4 Britânico, no meu caso o Spitfire Mark 22 E eu decidi lançar este vídeo apesar de não ter sido uma partida Com bastante ação ou bastante dificuldade Em relação à equipa adversária Mas não é todos os dias que eu tenho vídeos em que jogo com outras pessoas E é sempre bom termos um bocado de variação volta e meia Principalmente quando um dos jogadores É uma coisa que eu nunca tinha visto Que é um nativo de língua espanhola a falar português Eu nunca tinha visto isso, como parece, portanto Só isso já vale a pena lançar o vídeo Eu vou vos deixar com o áudio da batalha então Eu espero que gostem E até uma próxima Olha, o stealth está ali e tem dois aqui embaixo das nuvens Nas minhas três horas Nessas nuvens embaixo Ah, ok Ah, sim, o outro P-51 aí já... Ah, estou a ver ali o grifo O P-51 digo... É, vamos ali ao stealth que está a vir O outro está a ir embora para não estar com merdas O Dark, desliga essa fumaça, cara Vamos chamar tudo isso O stealth BR está ali a lançar a fumaça azul Mas acho que vai ser fumaça preta daqui, não? É Boa Onde é que estão os outros? Está aqui este Ali aquele P-47 O outro P-51 deve ter ido para longe Ah, igual limpos ali, ó P-51 Vale a pena estarmos a ir atrás de gente que só foge O T-7 vai estolar aqui aqui no P-51 Sim 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 Os idos Estão aqui vários, estão aqui vários Podem descer Depois vamos aprengar o P-51 e... Sim O P-51 vai cair Dark, você está pensando? Então aqui vai uns quatro ou cinco Nesta zona Não está tudo aqui perto de mim, mas... Estou chegando, dois quilômetros e acho que ele vai cair em mim aqui, ó Ok O P-51 O P-51 O P-51 Já irritou ele ou não, Darks? Não, não Tá, esse daqui ele... Ele está mais sem energia, está com menos energia que ela Ah, e parece que o evento dele está em estoque, cara Está voando tudo torto Pode chegar e atirar Se quiser pode pegar ele, pode pegar ele Pode pegar ele Estou com um pouco de energia, cara Ele está descendo Ah, eles tinham muita gente aqui em baixo Mas eu já os perdi agora Ah, está ali um Bearcat Vamos voltar lá com Darks Ah, é sim, vocês têm que pensar que eu tenho um em cima, só que... Vai demorar um bocado de tempo a... P-51 vai ser chato É que eu não vejo ninguém agora Ah, algo está ali um Bearcat Um Bearcat Ok Um Bearcat e um P-39 juntos Oh não, estão todos aqui Um... Ah... Tem três Tem três ali, ó Quatro, estão aqui quatro, vamo lá Podem descer, podem descer, deixem, deixem Não, somente você e eu, Trucks Vamos esperar eles Ah, tá Já estou chegando Ah, Trucks 10 Clams Ok, vamos ir para o XP 50 É, ele é rápido, mas eu vou tentar... Não sei se foi a melhor escolha, mas... Agora olha, já estou... Já decidi, vou... Vamos lá É que o XP 50 é mais rápido que eu Para já Mas tens mais velocidade Sim, sim, para já tem Ah, super Tem que subir, mas temos aqui vários ainda, vocês podem descer à vontade, porque estão aqui vários Estão ali no fundo, estou a ver eles, acho que estão em cima da água Sim, esses pontos pretos aí... Sim, 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 sim Estão na costa, na zona perto da... da praia Posso ir para... ah pá, deixam aí eu, tá Vamos, estou apropriado Vem cá, Nenis, um pouquinho mais perto, só quero um peixinho, um peixinho na bochecha quando este aí, vou matar Eles estão a... estão a ir para a base, não sei Acho que eles estão Olha aí, o PS 51 lá em cima com o Dark, está mais O que o PS 51 é que é o PS 51 Gift, ele não está em stock Eles estão indo na direção da base, aqueles dois ali, tem três ali Sim, sim, sim É, mas eles estão mais... Boa, boa, boa Eles estão mais rápidos do que eu, por isso Vai ter que ser tu a apanhar, ó, perto de outro Tá, eu vou ficar... eu vou ficar por cima na verdade aqui, tá? Ok Antes tudo a dizer, porque eu não vou conseguir fazê-los manubrar, por isso Por isso Eu estou muito longe, onde é que está o... O rádio... Está aqui ao meu lado O rádio está em cima Ah, ok Estou a chegar perto agora, mas muito lentamente Se... se deixamos a eles aterrissar e... e depois matamos aí... Não, eles vão pilotar em cima Pode ser, pode ser também Ou então eles vão pra cima da base só pra ficar lá no... nos A É, é o que eles vão fazer Ok, vamos atacar então Sim, claro Já estão vendo eles? Sim, sim, sim E estamos... Neto e fogo, cara Não perdoa... Não perdoa nem os passarinhos, mano Não perdoa nem os passarinhos, mano O F-29 está a subir pra ti agora... Ele vai estolar aqui em frente O F-29 já é Ele tem rockets não por cima, mas... O que é isso? Ah, foi O Bearcats Ah, os Bearcats, diga Tem... tem um pousando e eu vou dar uma passada nele lá Eu vou aqui ao... ao estes dois daqui, este primeiro aqui, o Gunsteel Deixa-me um, deixa-me um Força, se eu falhar, vai ficar atrás dele, cara Explica aí, tá saindo fumaça lá? Hum... não sei se é dele, é possível que sim Acho que é Somente queda ele? Ah, eu, caiu Ok, eu vou ir pro outro... Ah, não, já Já foi Tenta derrubar o kill, cara Ah, já morreu Não podias matar, ele estava sem asa, mas... Ah, não Já não há ninguém aí? Falta um Tenta... Tenta... ...